Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, desde já, deixa um likezinho aqui para me ajudar e se você ainda não é inscrito no canal, não? Então vem, vem aqui para a família da Andreia que eu estou, ó, de braços abertos esperando por vocês. E deixa eu avisar vocês, o YouTube parece estar meio doido, eles não estão falando a notificação dos vídeos novos quando a gente está postando, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, se você for, é, tiver pelo celular, tá? Você clica no sininho, tá? Para poder receber as notificações quando eu lanço vídeo novo. E no computador você vai clicar aqui nessa engrenagem também para poder receber os meus vídeos e não ficar por fora do, das novas postagens, tá bom, gente? Bom, esse vídeo é um vídeo bem bacana que é sobre... Ai, gente, olha só essas paletinhas da Jasmine Mate de Amor. Bom, antes de começar eu vou falar o esmalte que eu estou usando. É o novo da Vult da coleção dos Nudes, que é o Calda de Chocolate. Gente, olha só que coisa mais linda. De babá, né, minha gente? Olha só que lindo. E o batom que eu estou usando é o da Ruby Rose 223, que é esse tomzinho aqui, ó, mara de rosa, que é um rosa com fundo azul meio neon, gente. Eu adoro esse batom. Bom, então vamos começar. As paletinhas, elas são duas versões, tá? A A e a B. Vou começar pela A. Ela é assim, ela vem a embalagenzinha, vem uma proteçãozinha aqui. E a embalagem é a mesma, tá, gente? Olha só que coisa fofa. Ela é cartonada de ima, tá, ó. Vem um plastiquinho aqui. Não tem espelho, tá? E ela vem esses tonzinhos aqui. E eles são todos numerados, tá? De 1 a 12. E aí vem um escrito aqui bem bacana, que é o seguinte. No jogo da sedução, vale tudo. E quando o clima de romance está no ar, cada olhar pode despertar uma nova paixão. Deixe que o mistério e a sofisticação sejam seus aliados no momento da conquista. E atraia todas as atenções com o kit de sombras, mate de amor. Luizance, realçando sua beleza e arrasando corações com o seu olhar. Aqui está falando Luizance. Eu não sei se a Jasmine comprou a Luizance, ou a Luizance comprou a Jasmine, ou é parceria. Ou as duas é a mesma marca, enfim. Então está aqui, olha, vem esses dizeres. Ela é toda coloridinha, bem vintage, bem espelhada nas gringas, gente. Gente, muito maravilhosas. E são esses tons. Ah, eu notei que ela tem uns tonzinhos nudes e uns tonzinhos mais cintilantes. Vou testar aqui no braço algumas cores. Vamos lá, vou pegar essa aqui. Tá aqui a 12. Ó. Vou pegar a 11. Gente, olha que linda essa aqui. Vou pegar a 10. Ó. E vou pegar, vou pegar essa 3 aqui, ó. Esse marrozinho. Vou tentar passar aqui. E a pulseira vai... Tá, gente? Olha só. Gente, ela é bem... Ai, ficou um dedo vazio. Não adianta aproveitar esse dedo pra pegar outra cor. Olha só. Ela esfarela um pouquinho a coisa, ó. Bem pouquinho, quase nada. Deixa eu pegar mais uma cor, já que tinha um dedo livre aqui, ó. Eu vou pegar essa 2 aqui, que é uma clarinha. Tá, vamos testar a clarinha. Vou pegar um pouquinho mais. Porque as clarinhas, elas sempre são as que têm menos pigmentação. Olha só. Essa clarinha, ela é mais um iluminador, gente. Olha só que lindo. Estão vendo? Muito bonitas. Achei ela bem pigmentada. Tá? Essa é a versão A. Deixa eu dar uma limpada aqui e já volto, gente. Bom, essa aqui é a B. É a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo design. Vem um proteçãozinha. É a mesma coisa. Tá, gente? Olha. Olha que linda. Mate de amor. Aí vem uns desenhinhos. Umas coisas bem bacanas. Vem o mesmo dizeres, tá? Ó, o plastiquinho. E vem esses outros tonzinhos também de neutros. Cadê a outra que eu vou mostrar? Que a outra é neutra, só que a outra ela tem um pouquinho mais de brilho. Ó. Tá vendo? Ela tem uns tonzinhos mais cintilantes, mas ela é bem nude também. Essa B, eu achei ela bem mais nude. Tá? Então, vamos ver. Vou pegar esses quatro tonzinhos aqui, ó. Esses quatro tonzinhos aqui, ó. Vou pegar o 11. A 10. Então, essa daqui, eu já achei que ela não é tão pigmentada. Ó. Do que a outra. A preta dela. Ó. Achei menos pigmentada. Ah, eu achei que ela tem mais pigmentação. Vamos ver essa outra aqui. Ó. Passa ela aqui no braço. Até o preto da outra, eu achei que ficou mais pigmentada. Essa B aqui, é a que eu tô aqui, ó. Tá, gente? Eu não passei... Eu não passei primer, tá? Não passei nem corretivo, eu não passei nada. Eu passei a sombra pura, tá? Ó só. Eu passei, então. Eu usei a versão B. Tá vendo? A preta, eu coloquei um pouquinho só, mas ela praticamente já sumiu. Tá? Ela não... Não achei que ela tem muita pigmentação. Tá? Mas tá ok. Tá vendo? Achei com um primer. Aí ela já fica show. Ó. Tá vendo? O pretinho eu coloquei bem pouquinho, mas ele praticamente quase já sumiu dessa daqui. Eu não sei se é porque a B, ela é bem mais nude, né? Mais... Mais nude. Eu já achei que não tem tanta pigmentação igual a A. Gente, é assim. É o que eu testei. Tá? O que eu notei é que a A é bem mais pigmentada. E a embalagem, gente, é muito fofa. É muito fofa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça um make usando o A A ou o A B, tá? Pra vocês verem. Deixa aqui nos comentários. Então, desde já, deixa um likezinho aqui pra me ajudar. E se você não é inscrito no canal, não é inscrito ainda? Ah, então vem. Vem aqui pra família da Andreinha, que eu tô aqui, ó. De braços abertos, esperando por vocês. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Que eu posto fotos de tudo. E agora eu tô colocando uns mini videozinhos dos produtos que eu compro lá na 25. Então, não deixa, tá? É a arroba andreahaya pink. Não deixe de conferir. E vai estar aqui no box de informações todas as minhas redes sociais. Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus